Música Prefeitura de Marília está apresentando o balanço de contratados e aprovados em concursos públicos. Confira os números. A Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria Municipal da Administração, já convocou 1.514 candidatos aprovados no maior concurso público da história de Marília, que teve quase 25 mil inscritos, realizado pela Fundação Vonesp em dezembro de 2017. O edital previa 609 vagas para 22 cargos, mas o prefeito Daniel Alonso já autorizou a contratação de 1.008 novos servidores para atender à demanda, ou seja, foram contratados 65,51% a mais do que estava previsto. Esse foi o primeiro concurso público realizado pela gestão Daniel Alonso, e também o primeiro com a Fundação Vonesp, que é referência em todo o país. Depois deste, a atual administração já realizou outros cinco concursos, sendo dois pelo DAE, um ainda em andamento, um pelo IPREM, em andamento, e outros dois da própria Prefeitura. O maior número de convocações foi na área da educação, com 1.148 chamados, sendo que o cargo de professor de EMEI teve 552 convocados e 404 contratados. Logo depois, vem o cargo de auxiliar de desenvolvimento escolar, com 239 convocações e 174 contratações efetivadas. Na saúde, foram 195 convocados, e o maior número foi para agentes de controle de endemias, sendo chamados 155, e contratados 88 novos agentes. Para o edital de vários cargos, foram chamados 146, e o cargo com maior número foi o de auxiliar de escrita, com 78 convocações e 58 contratações. Na assistência social, foi realizado o concurso para cuidador social, e 44 novos servidores foram contratados. Destaques do momento. A Caixa Federal vai lançar o mega mutirão para a renegociação de dívidas de clientes, mais de 3 milhões de clientes. Atenção, porque o desconto pode chegar a 90%. Fique atento. Atenção, inscrito no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, prazo para pagamento da taxa de inscrição de R$ 85, termina nesta quinta-feira. O Enem será em novembro. 14 governadores são contra o decreto do porte de arma. Correios fecharão 161 agências em todo o Brasil. Microempreendedor individual tem até dia 31 para entregar a declaração anual. E para o ministro Barilhense Toffoli, presidente do Supremo, o município não deve arcar com o preço do remédio de altíssimo custo, criando uma polêmica. Só que a decisão final será do próprio Supremo. Bem, há um ano acontecia aquela mega greve dos caminhoneiros. Parou o país. Eles mostraram o potencial que tem, ainda mais porque no Brasil, basicamente, transporte de cargas é via rodoviária. Bem, a categoria ainda não está satisfeita. O governo federal tenta reagir. O cartão caminhoneiro no estado de São Paulo já está valendo. Só que há muita dúvida com relação a esse tema. Confira. O cartão é disponível na internet. Para se cadastrar, basta preencher as informações básicas. O cartão busca proteger os motoristas autônomos das oscilações frequentes no preço dos combustíveis, estabelecido em dólar, de acordo com o mercado internacional de petróleo e gás. O preço do diesel está atrapalhando bastante a vida do caminhoneiro. Ah, atrapalha com certeza, né? Atrapalha caminhoneiro autônomo, empresa, todo mundo, todo mundo sai pro jucato. O cartão vai funcionar como uma espécie de cartão pré-pago. O caminhoneiro pode carregar créditos em litros de óleo diesel e utilizá-los diretamente na bomba em até 30 dias. Se durante esse período o valor dos combustíveis aumentar, ele continua a pagar o mesmo preço no momento em que o cartão foi carregado. Acredito que seja bom para o motorista, né? E para a empresa também. Por enquanto, a medida valerá apenas para postos da BR distribuidora da rede Siga Bem, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. De acordo com a Petrobras, os outros estados brasileiros passam a aceitar o cartão do caminhoneiro depois do dia 25 de junho. O diesel é o que mais afeta o preço do frete. Quem depende da boleia para sustentar a família aprovou a medida. A iniciativa é boa, né? Pelo menos acompanha o valor do frete, sobe o óleo e acompanha o frete, né? Aí fica mais razoável para trabalhar, né? Certo, só o tempo vai dizer. E é claro, a categoria também. Mês de maio é o mês da enfermagem, do enfermeiro, da enfermeira. Uma atividade realmente cada vez mais importante em termos de saúde pública, fazendo parte da equipe de saúde. Recebemos Renata Pietro, a presidente do Corém, o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. E ela falou sobre a categoria e o momento profissional desta importantíssima categoria aqui no quadro. Renata destaca o momento da enfermagem. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre uma satisfação retornar à Marília e retornar à nossa casa. Vocês sempre nos acolhem de coração aberto. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade. É a maior força de trabalho do país, sem dúvida alguma. Posso comentar isso? É importantíssimo esse seu comentário. Nós estamos aí na semana de enfermagem, quando nós falamos em força de trabalho em nosso país para a saúde. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de profissionais, Henrique. Eu acho que não somos só a maior força de trabalho, mas somos também os profissionais que vêm aí dando voz e fazendo com que o sistema de saúde aconteça de maneira segura, eficaz e eficiente. O tema deste ano, da Semana da Enfermagem do Corém, o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. Qual é, Renata? O tema este ano é a mesma temática que segue o ICN e o Conselho Federal. Então, vem aí uma determinação a nível Brasil. E nós estamos trabalhando com a campanha Uma Voz que Lidera a Saúde para Todos. Porque nós entendemos que, como a enfermagem é protagonista hoje do sistema de saúde, nós precisamos, cada vez mais, mostrar para a população quem são esses profissionais e fazer com que essas pessoas tenham aí vozes e se sintam representadas e valorizadas. Nas equipes de saúde profissional de enfermagem, ele é fundamental. A enfermeira, o enfermeiro. Comentando essa importância, afinal de contas, é uma equipe que tem que trabalhar em conjunto. Você comenta, Renata. Ah, importantíssima essa sua fala, José Henrique, porque quando nós pensamos aí em ser a maior força de trabalho, nós estamos vindo aí com uma campanha belíssima, uma Voz que Lidera a Saúde para Todos. E hoje nós tivemos um evento fantástico aqui na cidade, com a participação de mais de 500 profissionais aqui no auditório da Unimar. e a ideia é mostrar justamente quem são essas pessoas, a importância desses profissionais, porque existe hoje, José Henrique, uma campanha mundial pela valorização da enfermagem, essa campanha se chama Nursing Now, ou seja, enfermagem agora, e vem chegando ao país para mostrar quem são esses profissionais. Nós fizemos hoje a abertura oficial aqui da região, na Unimar, então foi fantástico. E a ideia não é só mostrar a importância da valorização dessa nossa enfermagem, mas sim mostrar para a população que sem a enfermagem não se faz saúde. Em qualquer âmbito, quando nós pensamos o nascimento ou a morte, nós temos profissionais de enfermagem. E a preocupação também, ela acontece por conta de que a Organização Mundial da Saúde estima que até 2050 nós teremos aí a falta de aproximadamente 9 milhões de profissionais de enfermagem. Então está aí a campanha, o porquê nós temos que valorizar esses profissionais, estimular cada vez mais essas lideranças na área da saúde. Metas principais do momento, do Corém de São Paulo, fazendo também, como não, a parceria com o Conselho Federal. Renata. Bacana tocar nesse assunto, porque essa semana nós comemoramos os 500 dias de gestão. Então tenho que lhe agradecer, porque inúmeras vezes este canal abriu a possibilidade de cada vez mais mostrar para a comunidade, para a população, quem somos, o que fazemos e o que estamos representando e trabalhando. Nós temos levado aí vários projetos de leis até a Assembleia Legislativa, projetos importantes, como por exemplo a questão da criação de uma sala de descompressão para esses profissionais de enfermagem, porque nós acabamos de fazer, José Henrique, uma sondagem no estado de São Paulo para conhecer um pouquinho da saúde mental dos nossos profissionais. E é triste, nós vemos que essas pessoas estão adoecendo. Nós precisamos cada vez mais olhar para quem vem trazendo cuidado para a nossa população, porque nós fizemos uma sondagem onde 23.737 profissionais de enfermagem participaram. E o cenário é triste, porque quando nós olhamos, 52% desses profissionais afirmam ter aí já sofrido algum transtorno, seja ele depressão, seja ele ansiedade, seja ele burnout, por conta de condições que nós podemos sim melhorar. Condições como a sobrecarga de trabalho, as condições de trabalho com que vem se apresentando, que vem sendo oferecida para esses profissionais, e até mesmo a questão do clima organizacional. Nós vemos, por exemplo, comentei com você a questão da importância de nós termos uma lei aí do descanso, uma sala de descompressão para os profissionais de enfermagem, porque isso ajuda a reduzir aí a sobrecarga do trabalho. Então são dados que nos preocupam e nós vamos aí trabalhar com diferentes ações políticas para mudar e melhorar esse cenário para a nossa comunidade da enfermagem. Tempo da jornada de trabalho. Continua sendo um desafio? Vem sendo um grande desafio. Você sabe que em 20 anos nunca havia passado um projeto de lei na LESP aqui em nosso estado, e nós conseguimos emplacar um projeto, conseguimos aí fazer com que o projeto saísse da LESP, e quando chegou na mão do governador ele não sancionou. O projeto voltou para a Assembleia Legislativa e agora nós estamos novamente visitando cada um dos gabinetes dos nossos deputados estaduais para tentar derrubar o veto. Por isso, o que nós pedimos também para a população é que nos ajudem, cobrando dos seus deputados, nós acabamos de ter eleições, cobrando dessas figuras públicas que possam aí fazer ações que beneficiem esses profissionais, que dão toda a sua vida, seu amor e cuidado e que estão precisando de ajuda porque vêm adoecendo por conta das condições de trabalho que são instituídas à nossa comunidade de enfermagem. O tempo reivindicado, 30 horas? É isso, Renato? É isso aí, a nossa grande bandeira. Não estamos inventando a roda, muito pelo contrário, a Organização Mundial da Saúde já preconiza que a enfermagem trabalhe com 30 horas semanais e a nossa luta, a nossa reivindicação é para que essas 30 horas aconteçam a nível de serviço público, privado e filantrópico. E o mais importante, sem redução salarial, porque esses profissionais já trabalham sem ter aí um piso de salário justo e adequado. Assédio, agressão dentro do trabalho, para o profissional de enfermagem. Preocupa muito, seu comentário. Essa tem sido também uma das grandes bandeiras dessa gestão. Nós temos conversado aí a nível de Secretaria de Segurança do Estado para tentar criar estratégias que possam melhorar a condição de trabalho. A população precisa entender que quem está lá na ponta tentando ajudar, não pode ser agredido. Violência não resolve. A enfermagem muitas das vezes está na linha de frente e ela acaba sendo agredida por todo o sucateamento que nós vemos e vivenciamos no nosso serviço de saúde. E muitas das vezes, Henrique, até pela questão da classificação de risco. É claro que o sistema entende que nós precisamos atender primeiro a emergência, depois a urgência. E com isso, tentar trabalhar estratégias para que toda a comunidade seja vista e atendida. E muitas das vezes isso não é compreendido e a população acaba se revoltando ou agredindo o profissional da enfermagem. E isso não traz benefício nem para o usuário, nem para o equipamento e muito menos para o profissional, que além da sobrecarga, ainda acaba sendo agredido. Muito bem. Obrigado, Renata Pietro. A presidente do Corém, o Conselho Regional de Enfermagem Marilhense, que está à frente do Corém. Bem, o CVV vai instalar uma unidade em Marília diante da estatística. Marília é a cidade do interior paulista no momento com maior incidência de suicídios. E a FATEC abriu inscrições para o programa de seleção de voluntários. Para ser voluntário, basta apresentar uma idade maior de 18 anos, ter disponibilidade de 4 horas por semana e passar por uma capacitação de cerca de 30 horas. O curso será promovido à noite, na FATEC, com aulas às terças, nos meses de julho e agosto. Serão atividades nos dias 15, 23 e 30 de julho e também dia 6, 13 e 20, 27 de agosto. Mais informações, FATEC Marília, Avenida Castro Alves 62. Está aí. Marília terá uma unidade do CVV muito importante para essa retaguarda à população vítima da depressão. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aqui no 4. 4 notícias, oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença e Menin Engenharia.